Eu sei que muitos doutores que me respeitam, que estiveram na Casa Branca todos os dias, muito capoeira, muitos barqueiros, a deixar o seu nome gravado na história da capoeira. Na vida tudo acontece, quando eu tenho fé na alegria, porque hoje eu estou gritando, e hoje eu sou pra si, se tu tem problema em casa, não vem resolver aí. Se tu tem problema em casa, não vem resolver aí. Não é isso que eu vou fazer, tem também o que eu queria, prender o mestre limão na porta da academia, Massa para o negro velha, o gemar do terceiro palmo, eu sei, sério, competenço, erro de um policial. Do jeito que a terra anda, o mundo está em paz. Do jeito que a terra anda, o mundo está em paz. Do jeito que a terra anda, o mundo está em paz. Meu filho, hoje tem dez anos, contigo quer me ver no chá. Pois nunca me viu vencedor, sem tal um pouco derrotado. E me diz que eu não conheço, gostaram de conhecer. O jogo da capoeira, eu quero jogar com a terra. A capoeira mudou muito, e hoje tem seu valor. É o tempo que se faz mexe, não diz problema de culto. E mostra o que tu aprendeu, e mostra o que tu ensinou. É jogo de vingão de fora, regiôna ou angola. Tamango, cavalo, minha chama, dá-me um piso ao vinho. Jogue tudo se precisa, você é minha alegria. Jogue tudo se precisa, você é minha alegria. Jogue tudo se precisa, você é minha alegria. No balão, tudo se precisa, me traçando no coração. Na roda da capoeira, quero ver quem é. Não confundar limão com limão, que lima não é limão. Não confundar limão com limão, que lima não é limão.